Fala galerinha do canal Coisas do Meu Sertão, mais um vídeo novo para o canal dessa vez estou aqui no meu sertão de Uruguaiana, região de Quixadá para mostrar para vocês, na manhã desta quinta-feira, 30 de dezembro chovendo aqui no nosso sertão, maravilha de Deus, estou morrendo de frio aqui é que nem meu pai falou que as experiências seriam boas, já podia ter chuva em dezembro e está aí, estamos tendo chuva em dezembro maravilha de Deus mesmo, aí, maravilha pedazo de chuva menino, aqui no nosso sertão, eu morrendo de frio aqui vai botar um cano aqui, para parar a água da cisterna e a tendência é ser muita chuva hoje, porque o tempo está tudo fechado, né? acho que está chovendo em toda a região aqui do sertão central de Quixadá muita chuva mesmo, galera e esse ano vamos ter muitos conteúdos, muitos vídeos para mostrar para vocês uma vez na região do nosso sertão mostrando as maravilhas do nosso sertão depois de muita chuva assim, galera, passado um tempo, em janeiro as matas ficam tudo verdes, aí vocês vão ver o que é maravilha mesmo, as matas tudo verdes, tudo enverdecendo, né? é uma maravilha de Deus aqui no nosso sertão como chove assim a cisternazinha aqui quando enche passa o verão todinho já estava quase sequinha agora com uma chuva dessa aí vai pegar um bocado d'água e ela chega a sangrar todos os anos e consegue passar o verão todinho a gente consegue se manter só para beber, para cozinhar e quando pega a água nas lagoas, nos açudes aí nós ficamos pegando a água de lá e vai usando, né? acho que se a pessoa quisesse plantar já, já podia já que esperava o inverno já emendar, né? no mês de fevereiro o tempo está bem fechadinho ali para o lado do roçado, ó bastante chuva aqui no sertão de Uruguaiana é, região de Quixadá, galera bom para quem tem coragem é tomar um banhozinho hora dessa, no frio desse quero ver se o cava tem coragem mesmo, tem couro de cururu maravilha de Deus, né? quando é chuva no sertão quando é chuva no sertão, sertanejo deitado na rede na cama, escutando as batidas da chuva caindo no telhado não tem coisa melhor do que relaxar assim, né? pois é, galera, esse foi mais um vídeo do canal, um vídeozinho curto aqui do nosso sertão mostrando as chuvas do nosso sertão, né? começando agora no mês de dezembro mês 30 e é isso aí, que possam vir mais chuvadas eu creio que vai vir, né? muitos muitas chuvadas emendando o mês de janeiro para fevereiro vai vir muita chuva não se esquece, galera, de se inscrever no nosso canal deixar seu like ativar o sininho das notificações e compartilhar o nosso conteúdo tchau tchau